Silvio Santos 26 Silvio Santos 26 Quem sabe, sabe, conhece bem Capacidade que o Silvio tem Quem sabe, 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 importa bem Volta no Silvio Santos, volta no 26 Eu estava indecis e estava como vocês Agora sou Silvio Santos, voto no 26 Eu estava indecis e estava como vocês Agora sou Silvio Santos, voto no 26 Já tem em que voltar Silvio Santos 26 Pra tudo melhorar Silvio Santos 26 Indecis eu não sou mais Silvio Santos 26 Já tem em que voltar Silvio Santos 26 Quem sabe, sabe, conhece bem Capacidade que o Silvio tem Quem sabe, 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 importa bem Volta no Silvio Santos, volta no 26 Eu estava indecis e estava como vocês Agora sou Silvio Santos, voto no 26 Eu estava indecis e estava como vocês Agora sou Silvio Santos, voto no 26 Já tem em que voltar Silvio Santos 26 Pra tudo melhorar Silvio Santos 26 Indecis eu não sou mais Silvio Santos 26 Já tem em que voltar Silvio Santos 26 Pra tudo melhorar Silvio Santos 26 Indecis eu não sou mais Silvio Santos 26 Já tem em que voltar Silvio Santos 26 Pra tudo melhorar Silvio Santos 26 Obrigado.